Fala meu querido, eu estou sumido, mas eu estou vivo e cá estou eu porque nós tivemos atualização no Fortnite E entrou a parceria com o Metallica, como você consegue ver aqui em cima, tá? Ó, o que eu vou falar pra você nesse vídeo é o que que vem nesse pacotão Quais são os itens que estão no Battle Royale agora, nós tivemos algumas mudanças lá E também pedir pra você, se você gosta desse tipo de vídeo, né, de gameplay que faz um tempo que não tem aqui no canal Deixa o seu like aí pra eu saber que você curte, se inscreve se você é novo por aqui E se você vai comprar o pacotão do Metallica, vem aqui embaixo, ó, em apoie um criador e digite a tag choque Assim, dessa forma, ajuda demais a gente, é de graça pra você A única diferença é que em vez de toda a grana lá pros gringos que já são milionários, você ajuda a gente a se manter Beleza? Vamos lá, ó, vamos ver a oferta aqui A Epic Games me mandou os itens antecipadamente pra mostrar pra vocês, né Hashtag Epic Partner, hashtag Edge Muito obrigado, Epic, pelo presente E nós temos aqui, então, o Robert, que é o Puppet Master Nós temos o Robert Puppet Master versão Lego Nós temos o Lars Puppet Master Nós temos o Lars Puppet Master versão Lego Nós temos o James Puppet Master O James Puppet Master versão Lego E o Kirk Puppet Master E o Kirk Puppet Master versão Lego, tá Além disso, nós temos as pinças titânicas Temos a caveira da tempestade Maneira essa caveira Nós temos aqui o monstro motorizado E nós temos a prancha de metal Então, quatro mochilas, né Dos respectivos quatro personagens do Metallica Nós temos uma queda relâmpago Caraca, essa aqui é maneira, hein Essa aqui é maneira Eu que sou o Char Shock, né, pai Esqueça tudo Vou usar Tenho 18 E temos aqui uma música, né Whatever Whatever I May Roam Legal, legal Então, eu já equipei aqui alguns itens Eu só vou fazer um detalhe Que é vir aqui E colocar o meu chapéu, né, pai Vamos pôr o estilo vermelho Que eu achei muito louco Eu vou pôr um óculos E com reatividade Beleza Estamos quase prontos Agora a gente só precisa pegar o rastro Vir aqui no meu rastro mais recente E colocar aqui o do relâmpago Beleza Eu acho que aqui sim Estamos prontos Deixa eu só ver o estilo da minha caveirinha, né Por vermelho também pra combinar Não tem picareta nesse pacote Ah, uma outra coisa Antes da gente entrar na partida Se você vier aqui, ó No modo de jogo E selecionar o Blade Ball Mentira, não selecionar o Blade Ball O Blade Ball é o nosso jogo Se você não jogou o teste, vale a pena Mas você vem aqui, ó No Fortnite Festival Você vai ver que tem o passe do festival E aqui, ó Você tem um passe de batalha especial do Metallica Se você é fã destes caras Se você curte estaçãozeira aí Você pode comprar o passe de temporada do festival Tá? E o que você vai ganhar? Você vai ganhar Tela de carregamento Música Uma aura Aura? Que interessante Não sabia que tinha isso Ícone de estandarte Ó lá Um gesto Esse gesto pode ser usado no Battle Royale Se você curte especificamente o Battle Royale Música Ó, que legal Legal Essa aqui é uma Guitarra Accord Slurp Essa aqui eu gostei Achei bonitinha Inclusive tem a ver com o item Que está dentro do Battle Royale, tá? Ó, aqui tem um traje aqui do cara Com uma roupa diferente O Robert Ó, aqui tem aqui também o outro homem É... Aura Beleza Bateria Música E é isso aí, eu acho Ah não, tem mais aqui Tem o Kirk Com outra roupinha Ó, essa aqui está aqui Maneira, tá? Gibson Le Paul Granny Do Kirk Da hora E o James Hatfield Legal Ele é o ultra-boss final aqui do passe Beleza Tem também umas tarefas aqui, ó Que você ganha alguns itens, tá? E um pouco de XP E nós temos aí Uma ilha flutuante Ai, não, 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 não Deus me livre Vamos aqui Peraí, peraí Vamos lá, senhores Estamos aqui então na partida E eu já sei o que você está comentando aí Nossa, Choque Mas você está level 2 Você não jogou nessa tempo Mas não joguei muito não, moleque Ah, na verdade Eu só joguei uma partida Na casa do Mamutão Lá no Rio de Janeiro Por isso Se a gente ganhar essa partida Inclusive eu vou ganhar o guarda-chuva da vitória Mas Não tem problema Não joguei Mas eu sei as novidades, ó Fica tranquilo O pai estudou, tá? É o seguinte Entrou Primeiro de tudo a guitarra, né? Do Metallica Vou mostrar pra vocês É um item de locomoção bem maluco Ele dá 50 de dano se você acertar no cara Mas é assim Basicamente impossível Você acertar alguém Porque, mano É muito difícil de mirar Você vai ver o que eu estou falando Tá? Saiu a Buggy Wug Né? E entrou A Granada Que é aquela de choquinho ali Que desabilita coisas eletrônicas Carros Máquinas de venda E etc Isso é bem bom Tá? Isso já era uma coisa que tinha que acontecer mesmo Porque a Buggy Na mão de bons jogadores Tipo assim Dois bons jogadores Quem acertar a Buggy No outro primeiro ganha Tá vendo? E é muito chato isso Ó, vou pegar direto a guitarra aqui Ó Peguei a guitarra Matamos um Tá pegando aqui o baú Eu vou pegar Vou pegar o shield Perigoso aqui na verdade Tem um cara ali Tá Hum Ah, tá de brincadeira Ele acha que ele atira mais que eu Ah Não, é demais Ixi, tem outro cara aqui, véi Dureza Hum Vamos usar a vassoura É a hora dela Vassoura Ah Ó, pra que que serve? Ó Um dash Dois dash E aí você cai Se o cara entrar ali na fenda Que fica da minha guitarra Ele consegue vir atrás de mim, tá? Então assim Se ele não fosse Lerdão Ele ia ter vindo atrás de mim Me eliminado Tem que ficar esperto com isso Achei um kit Graças a Deus Vamos usar isso aqui Passar o kit Aquele esquema Beleza Temos a guitarra Temos inimigos Para usar Mas é um bom item De locomoção Eu não diria ótimo Porque o cara pode vir Atrás de você Então Nossa, tem um potão ali Tem um potão aqui, man Coisa linda Ó Eu vou deixar o carro aqui Vamos de guitarra Hum Ó lá Ó lá Nossa, eu vou acertar Nossa Meu Deus Eu acertei Eu sou muito bom Cara Se você não deu like Por isso, juro Entre na partida imediatamente E tente acertar Para você ver É muito difícil Cara, você vai Nossa Eu juro O que você viu aqui Não é fácil fazer, cara Confia em mim Confia em mim Não é fácil acertar, moleque Não é fácil acertar Já fiz o clipe para você, hein Para você não falar Que eu não te amo Ah, tem mais uma arma nova Que ela é bem legal E eu queria pegar ela É uma arma de gancho Vamos atrás Vamos ver O carro versus guitarra Nossa Nossa senhora Eu acertei mais um Cara Meu Deus Como não dá dano, velho Esse jogo Se o jogo fosse bom Eu tenha matado esse cara E feito o clipe do ano Juro Nossa Para mim Eu fiz já, cara Dois hits Com essa guitarra Eu sou muito bom Na boa Desculpa falar assim Mas é que eu estou muito feliz Porque eu sei Que é muito difícil De acertar, cara Nossa Nem estou acreditando Que eu acertei duas Para esse vídeo, velho Estou muito feliz Ó, essa granada aqui, ó Tem Tem quebrador de escudo E para completar Para o vídeo Para o vídeo ficar Absolutamente perfeito E valer seu like E você ter saudades E falar Nossa, choque Saudades de ver você jogar Você vai falar assim Você viu, né Saudades de ver você jogar Então Esse item aqui Ele funciona da seguinte maneira Ele serve para você Humilhar jogador de carro Tá Vou te mostrar Como é que funciona É legal Você usa Gruda no carro Do cara Fica seguindo Cheirando a bunda dele Uma coisa louca Ah, ó Deixa eu te mostrar Uma peculiaridade da guitarra Que é bem legal Tá vendo que eu tô no subsolo, né E aqui é tudo tampado Ó Vou clicar com a guitarra Se liga o que acontece Nada Espaço insuficiente Mas Se eu vier num lugar Eu sei que dá Dá pra usar Mesmo de dentro de casa Tá Não tô mentindo Acho que só não pode ser Completamente Eu vou Tô spamando Vou spamando Aqui acho que eu vou conseguir Vamos ver É, ó Ó lá Mas eu atravesso a parede Tá vendo Tem alguém aqui, cara Tinha Quero mostrar pra você Na prática Como é que funciona Ih Nossa Vai embora daqui Embora daqui Imediatamente É só carregar Minha 12 Ah lá Ó o cara usando o bagulho Lá, ó Vamos ver se eu consigo Entrar Ó o carro Ó o carro Pô, eu acertei 100 Mas não grudou Tem que tá bem pertinho Pra grudar Aqui pra você Ao vivo Derrubando o cara Nossa Ai, ele tomou 49 de queda Entra na guitarra dele Só pra você ver Ai Deu Só pra você ver Que era possível Porque eu não minto Pra você, né Moleque De novo Agora Tá minha Agora Mano, arremessa o carro Muito longe Será que dá pra eu arremessar O carro pra longe Usar o negócio De grudar no carro Acho que dá, hein E matar um cara Será que eu sou capaz Mano, tem muito cara vivo Eu não tô nem aí Se eu morrer, eu morri Se eu morrer, eu morri Eu vou fazer a play Meu Deus Eu sou muito bom Eu sou muito bom Eu sobrevivi, velho Mas custou caro isso aqui Opa, nasceu a ilha Cara, eu vou tentar ir pra ilha Pra mostrar pra vocês O que eu falei Que a ilha tá bem legal, velho A ilha tá com um palco temático Do Metallica Tá bem maneira Nossa, isso aí cura vida, pô Nem sei o que é isso Era uma Coca-Cola Beleza, legal Vambora Pá Pá Tem um carro ali? Não Mas aqui tem Esse cara tem E eu vou usar o item De colar nele Ele vai pra ilha Quer ver? Vai dar Ele já foi embora Ó O item é assim, ó Só pra você não ficar sem ver Quando aperto o Ctrl Ele larga Ó, é um palco muito doido ali Então eu vou tentar subir Pra mostrar pra vocês o palco Vamos de fenda, ó Porque eu não sou louco, né? Ih, os caras se mataram ali Aí, ó Tem um palco muito doido Caraca Isso Tá, tem uns caras se matando ali embaixo Mano Ok Ai, meu Deus Pode bater um passarinho na minha janela, velho Ai Quase morri de queda Jesus, velho Ah, não Tem um cara atrás de mim ainda Meu Deus Meu Deus Eu quase morri de queda Tamo bem Beleza Já mostrei o palco, né? Você viu o palco lá, ó Bem legal Bem legal Agora eu vou tentar ganhar, galera Pode ser Tentar ganhar Pra vocês Pro vídeo ficar maneiro Pra você ficar feliz Eu ficar feliz Todo mundo ficar feliz Eu queria muito ficar full shield Tipo Pra caramba Não vou mentir Tipo Full shield Seria o meu sonho Nesse momento Vou cair nesse posto Vamos ver se tem um loot aqui Jesus Ai, pera Ai Meu Deus Meu Deus Desgraça Tinha 100 cara ali, velho Meu Deus Eu vou morrer Meu Deus Eu vou morrer Meu Deus Eu vou morrer Vamos ver se eu consigo Vou tentar É agora É agora Vambora, pai Vamos pra safe, meu irmão Vamos pra safe É melhor a gente ir pra safe Melhor ir pra safe Tá ligado, né? O cara tá aqui, velho Não tá nem aí O maluco se curando Vou pegar um mini aqui Pra mim Valeu Aqui é nóis Tchau e benção Quer cair ali Naquele Naquela moita ali, ó Não tô Torcer pra não ter ninguém aqui Ai, que susto Era um Eu vi uma cor diferente E já tirei, né? Tá bom Tem eu e mais 4, filhote Eu nem tinha essa área Do mapa habilitada Onde eu tô? Eu nem tinha aberto A área do mapa ainda Ok, ok Tamo bem, velho Tem um cara ali Com medalhão Fechou bem longe Vai todo mundo usar As guitarras Tá ligado? É da mãe, velho Tô ferrado Eu vou meter a guitarra, velho E vou tentar pegar alguma cura Não tenho nenhuma chance Não tinha jeito, não tinha jeito, não tinha jeito Ele pegou Eu acho que o raço da minha guitarra Não sei, velho Ele tinha arma mítica Tava muito difícil Muito difícil com a vida que eu tinha Mas foi bem legal a partida Foi da hora Eu acho que deu pra mostrar muita coisa Faltou acho que a play do carro especificamente Mas tá bom Olha, olha isso aqui Olha essa luta final Vamos observar Vamos ver como é que é o Fortnite 2024 Legal É uma briga de luva Cara voando pra todo lado Arpão É isso aí Não esquece do seu like Se inscreva no canal Tamo junto Um abraço E tchau